Eu voltei, depois de 5 longos meses eu finalmente posso dizer Oi você, seja muito bem vindo ao meu canal E sim, depois de um imenso hiato para eu botar a cabeça no lugar, fazer umas coisas que eu precisava fazer Esse canal está de volta E ele voltou em grandíssimo estilo porque a gente está com trilha nova, vinheta nova, iluminação nova Tudo novo, coisa boa E se você é novo por aqui ou esqueceu minha cara também, tá tudo bem, não tem problema nenhum, não vou brigar com você Prazer, eu me chamo Olga e eu estou aqui para ir provar que a realidade pode sim ser muito mais assustadora que a ficção E para voltar daquele jeito eu trouxe para vocês um caso que ele é no mínimo perturbador E eu não falo nem tanto pelo caso em si porque, enfim, ele é grotesco Mas o que aconteceu depois dele é muito mais assustador e nojento Vocês vão entender quando eu chegar lá Hoje eu trouxe para vocês o caso de Yuka Takaoka Roda a vinheta E antes de começar a contar o caso em si, eu acho interessante contextualizar vocês sobre quem era Yuka e sobre o lugar onde tudo aconteceu Yuka Takaoka nasceu em 28 de janeiro de 1998 e morava em um distrito de Tóquio chamado Shinjuku Ela era muito ligada em animes, mangás e cultura pop em geral como a maior parte do jovem Zé E com isso, Yuka começou a fazer cosplays que, para quem não conhece, é uma atividade onde você se caracteriza de seu personagem favorito Pode ser um personagem que você se identifica ou que você simplesmente gosta mesmo e quis se vestir como ele No caso de Yuka, ela costumava fazer cosplays de personagens Yandere Os personagens Yandere, eles são personagens que são tão apaixonados por alguém Que eles são capazes de ferir gravemente e até mesmo matar quem estiver no meio dessa relação dos dois Alguns exemplos de personagens Yandere são a Yuno Gassai de Mirai Nikki e a Misa de Death Note Apesar disso, da Misa ser Yandere é uma coisa meio controversa, né? Enfim, deixa aí nos comentários o que você acha, se você concorda ou não E assim, Yuka dividia seu tempo entre estudar, que na época ela fazia faculdade, e fazer cosplay, que era seu hobby Até que ela decidiu fazer uma transição de carreira Shinjuku, onde ela morava, era conhecida por ser um lugar muito badalado, com muitos restaurantes chiques e boates E isso atraía para o lugar um público jovem que tinha bom poder aquisitivo E dentre essas boates que existiam na cidade, tinham muitos hostess clubs Nesses clubes, as mulheres eram contratadas e muito bem pagas, por sinal, para servir os homens Não é como se fosse uma boate de strip ou algo do tipo Elas estão ali realmente para serem acompanhantes dos caras, para conversar com eles, enfim E esse empreendimento, além de ser muito comum por lá, ele é muito rentável E foi por causa disso que Yuka, com 19 anos, decidiu largar a faculdade e se tornou gerente de um desses clubes E foi trabalhando que ela conheceu Phoenix Luna, um homem de 20 anos que também trabalhava como host em um bar próximo Chamado Fusion Nightclub Phoenix era muito conhecido, não só onde ele trabalhava, como em toda a área E todo mês ele ficava no top 5 do Fusion dos homens mais contratados do bar Como os dois trabalhavam com a mesma coisa, isso fazia com que eles sempre tivessem algum assunto para conversar Isso fez com que os dois se aproximassem e logo se tornassem amigos E eventualmente eles começaram a sair juntos Só que existe um grande ponto de tensão nesse relacionamento dos dois, que é o ciúme Da mesma forma que os homens pagavam para passar tempo com Yuka Mulheres pagavam para passar tempo com Phoenix E Yuka não estava gostando dessa história Que não faz nenhum sentido, né? Porque enfim, eles trabalhavam com a mesma coisa Não tem por que ela esperar que alguma coisa diferente disso acontecesse Por conta disso, a Yuka começou a acompanhar cada passo que Phoenix dava Sempre queria saber o que ele estava fazendo E começou a mexer no celular dele quando ele não estava por perto Essa maluquice dela chegou a tal ponto Que ela começou a pagar para que nenhuma outra mulher visse ele no bar Então ela pagou por todos os horários vagos dele que tinha Ela pagava mais de 9 mil dólares por mês Só para que Phoenix não falasse com mais nenhuma outra mulher E assim as coisas continuaram acontecendo Com Yuka vigiando Phoenix 24 horas por dia, 7 dias na semana Até que Yuka se mudou para um novo apartamento Em alguns sites falam que ela se mudou junto com Phoenix para esse novo apartamento Porque eles começaram a morar juntos Mas eu não achei nenhuma confirmação disso No dia 23 de maio de 2019 Yuka pediu a Phoenix que ele fosse até o apartamento dela Para ajudar ela a arrumar algumas coisas E assim eles combinaram o horário Só que Phoenix chegou muito atrasado E isso deixou a Yuka meio desconfiada Assim que chegou no apartamento Phoenix falou que ia tomar um banho de banheira Só para dar uma relaxada Porque o dia tinha sido muito pesado para ele E lá no banho ele acabou pegando no sono E isso deu a Yuka uma brecha para mexer no celular dele E lá ela encontrou fotos de Phoenix com outra mulher Segundo Yuka, ela já tinha percebido um certo distanciamento da parte dele E quando ela viu essas fotos ela logo entendeu o que estava acontecendo Afinal não tinha como ser uma cliente dele Porque ela era a única cliente dele E então Yuka decidiu que precisava dar um jeito em relação a isso E começou a bolar um plano para resolver essa situação Algum tempo depois Phoenix acordou do cochilo dele Levantou-se, secou, colocou a roupa E foi em direção ao quarto Quando ele chegou no cômodo Ele encontrou Yuka deitada, dormindo Então deitou do lado dela Como ele ainda estava se sentindo muito cansado Foi uma questão de minutos Até que ele pegasse no sono novamente Pouco depois Phoenix acordou com um incômodo Vindo da região do estômago dele Quando abriu os olhos Phoenix viu que Yuka estava debruçada por cima dele E que tinha uma faca cravada em sua barriga Assim que ele se deu conta do que estava acontecendo Ele empurrou Yuka de cima dele Arrancou a faca e saiu correndo Yuka conseguiu agarrar o braço dele Quando ele estava saindo pela porta do apartamento Só que felizmente Phoenix é muito mais alto que Yuka Então foi fácil pra ele se soltar e continuar correndo Phoenix conseguiu alcançar o elevador do prédio Só que ele estava perdendo muito sangue Então assim que ele saiu no térreo Ele acabou desmaiando Pouquíssimo tempo depois Yuka chegou no térreo também E se deparou com Phoenix caído no chão Em uma poça do seu próprio sangue Achando que Phoenix estava morto Ela calmamente se sentou ao lado dele E acendeu um cigarro E isso tudo estava acontecendo no hall do prédio Então outros moradores do prédio Se depararam com aquela cena grotesca E chamaram a polícia E foi aí que a imagem que deixou esse caso famoso Foi gerada Na foto Yuka aparece ao lado de Phoenix Falando ao telefone Fumando um cigarro Enquanto um dos policiais está agachado na sua frente Pouco antes da polícia chegar na cena Yuka escreveu repetidamente em um caderno Eu te amo Usando o sangue de Phoenix Logicamente não levou muito tempo Até a polícia levar Yuka presa Principalmente depois que encontraram A faca usada no crime no apartamento dela Quando perguntada sobre os motivos Que a levaram a fazer isso Yuka respondeu Eu estava triste e queria morrer Achei que se o matasse Poderia ficar com ele Achei que frases como Eu gosto de você E eu quero ficar com você Se tornariam realidade Se nós dois morrêssemos Outra foto que ficou muito famosa Desse caso também Foi a foto de Yuka no camburão da polícia Sorrindo enquanto era levada para a delegacia Phoenix felizmente ainda estava vivo Quando a ambulância chegou Então ele foi levado ao hospital Onde ficou internado Com apenas 20% de chance de sobrevivência Até que no dia 1º de junho Phoenix usou sua conta no Twitter Para informar que ele estava vivo E se recuperando No tweet ele disse Desculpe, ainda estou vivo Como fui esfaqueado no fígado Não posso beber Depois da sua recuperação Ele deu uma entrevista E nela ele deixou claro Que não tinha rancor nenhum por Yuka E ele na real chegou a pedir para o juiz Para reduzir a sentença dela E falando na sentença dela No dia 5 de dezembro de 2019 Yuka foi condenada a 3 anos e 6 meses De prisão por tentativa de assassinato Sim, foi uma tentativa de assassinato E ela foi condenada a 3 anos de prisão Além da sentença Yuka foi condenada a pagar 5 milhões de ienes para Phoenix Que dá em torno de 181 mil reais Sobre a sentença O juiz afirmou que queria fazer o possível Para que as pessoas envolvidas Pudessem viver uma vida normal Depois daquilo Agora a gente chegou na parte Que eu falei no início desse vídeo Que é a parte que me deixa Enojada Como aqui nesse canal Vocês já sabem que bizarrice pouca é bobagem Na época do caso Yuka se tornou um ícone na internet A foto dela Que eu falei anteriormente Foi usada em diversas fanarts Que por sua vez Foram usadas para estampar camiseta Caneco, moletom E até mesmo Tatuagens Eu acho que as pessoas Não tem muita dimensão Para separar o que é o real Do que é ficção Porque Sinceramente Mas na real Eu acho que as pessoas Realmente encaravam Yuka como uma personagem Andere de fato E eu digo isso Porque ela tem uma página própria dela Na wikipedia Andere Que reúne todos os personagens Yandere da história da cultura pop Essa galera realmente Enxerga Yuka como uma personagem De anime, de mangá fictícia E não como uma mulher Que tentou assassinar O namorado da facada Na vida real Isso sou eu que falei Que não ia dar opinião pessoal Em caso nenhum Mas é porque Tem alguns casos Que fica complicado Mas o pior vem agora O pior vem agora Fica atento Os fãs criaram Uma vaquinha comunitária Para pagar a fiança E liberar a Yuka Felizmente Conseguiram derrubar Esse negócio Mas nesse ponto Eles já tinham arrecadado Mais de 3.800 dólares E esse valor É muito próximo Do valor da fiança De Yuka Então eles iam Com certeza Conseguir libertar ela Vou ficar quieta Para eu não ser banida Do YouTube Ok? Se tudo continuar Correndo normalmente E ninguém mais Tentar se juntar Para pagar a fiança dela Yuka vai ser liberada Em maio de 2023 Ou seja No ano que vem E esse foi o caso Que eu escolhi Para retornar ao YouTube Eu já conhecia esse caso Mas eu não sabia Os detalhes por trás dele Então eu achei legal Trazer para cá E também porque Eu não queria passar raiva Sozinha né Lógico Mas é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Que vocês tenham gostado Do cenário Da trilha Da vinheta De tudo Porque foi tudo feito Com muito carinho Para vocês Eu estou muito feliz E muito grata Por estar de volta Eu estava muito ansiosa Para voltar a fazer vídeo Eu gosto de falar Então assim Estava meio difícil Para me adaptar Ali no Instagram Menina Que loucura Aliás Se você não me segue Nas demais redes sociais Todas elas são Arroba Olga MVS Então estou te esperando Por lá Para a gente dar uma fofocada Para a gente conversar Falar um negocinho Se você ainda não é um inscrito No canal Clica no botãozinho vermelho Menina Não deixa de vergonha Que bobagem Aproveita para curtir também Que é do lado É pertinho do outro E se você gostou Não esquece de compartilhar Esse vídeo Com todo mundo E é isso Um beijo E até a próxima Bran skins E aí Beijo Tchau E aí E aí E aí E aí E aí